Hoje eu vou revelar mais uma emoção tóxica, uma emoção de baixa frequência. Nós vamos falar sobre a culpa. A culpa de estar sentindo o que eu estou sentindo, a culpa de tomar decisões que eu preciso tomar, a culpa de estar bem enquanto o outro está lá fora. Então a culpa, ela dói mesmo, a culpa é autodestrutiva. Ela não é apenas uma dor física, apesar de somatizar com o tempo. Ela congela a alma de qualquer um. Ela traz sofrimento, ela traz angústia, ela traz arrependimento, ela traz um sentimento de um arrependimento profundo. E eu costumo dizer que quem sente culpa, a culpa traz a autodestruição. Então a culpa vibra e ela pulsa numa frequência de apenas 30 Hz. Então por isso, esses 30 Hz, ele não tem potência nem vigor energético para elevar qualquer pessoa à materialização dos sonhos. Então ou você está na culpa ou você está na aceitação. Qual que é a frequência contrária da culpa? É a aceitação. Então ela tem baixa frequência e essa frequência, esse sentimento restringe essa vibração das nossas células. Ela diminui o nosso campo eletromagnético, nosso campo quântico do DNA e impede que você continue evoluindo. Então nesse momento é muito fácil você acordar e se sentir culpado. Essa culpa te traz angústia, te traz sofrimento, te traz arrependimento. Você fica ali nesse labirinto do próprio ser sem luz, em uma tristeza, pelo sentimento que você está vibrando. A gente costuma falar dentro das frequências, a tabela de consciência, né? Que a culpa, ela devora a existência de qualquer desejo no mundo. Ela impossibilita o poder de cocriar. Ela impossibilita com que você possa aumentar a sua frequência porque ela causa a baixa autoestima e uma intensa sensação de abandono, de apatia diante da vida. Às vezes culpa por se sentir impotente diante do que está acontecendo. Às vezes culpa do caos interior que está a tua vida e não conseguir ir pra frente. Então é uma das emoções que nesse momento a gente vai estar contaminando o nosso campo. Então a emoção que vai anular essa autodestruição, porque algumas pessoas em virtude daquilo que estão sentindo nesse momento entra numa frequência de autodestruição. A autodestruição é como se você não fosse merecedor de nada. Ah, eu realmente não sou merecedor de nada. Eu realmente não tenho valor nenhum. Eu realmente preciso sofrer. É bom pra mim porque eu tenho que sofrer mesmo. A culpa leva a esse tipo de sentimento. E esse tipo de sentimento ele é recorrente da situação em que o mundo está vivendo. Aonde você se sente culpado das coisas que é como se é bom mesmo. Você se sente merecedor na verdade. Você tem um sentimento de não ser merecedor, de que as coisas boas acontecem e automaticamente você é merecedor de todas as coisas ruins que estão acontecendo. Então a frequência que anula essa culpa, essa autodestruição, esse sentimento de menos-valia que vai encher o nosso corpo desse tipo de sentimento em virtude daquilo que está acontecendo na mente coletiva, é a frequência da aceitação. Então a aceitação ela anula a vibração da culpa. Porque a pessoa passa a aceitar. Isso é muito interessante porque a culpa é como se... Se a aceitação é a frequência contra a culpa, é como se nada do que está acontecendo eu aceito. Então se eu não aceito, eu resisto. Então eu tenho um processo de resistência com as ordens que estão sendo tomadas, medidas que estão sendo tomadas para que a gente possa estar em segurança. Mas mesmo assim eu estou reclamando, eu estou resmungando, eu não estou aceitando, eu estou resistindo. Então se eu tenho um sentimento de culpa, que é uma culpa numa conotação de autodestruição, porque eu sou merecedor mesmo, todas as coisas ruins que estão acontecendo, e a frequência contrária é a aceitação, então logo eu estou resistindo. Resistindo aquilo que está acontecendo, não entendimento e não merecimento. Então a frequência anula, a aceitação anula a culpa. A partir do momento que eu passo a aceitar, aceitar não é ser conivente, aceitar é não estar resistindo, é parar de resistir. Ou você aceita ou você resiste. E aquilo que você resiste, aquilo que você briga, aquilo que você luta, é aquilo que persiste na tua vida. Então a frequência da aceitação, ela vai anular a vibração de culpa, porque a pessoa passa a aceitar, assume a responsabilidade sobre a sua vida. É como se você passasse a assumir essa autoresponsabilidade sobre os resultados positivos, mas também sobre os negativos. Você passa realmente a ter uma postura, né, perante a tua vida, perante as demais pessoas, e sobretudo, sobre tudo aquilo que está acontecendo. É como que você entendesse que tem coisas que você não controla, e aquelas coisas que você não controla, você passa a ter um entendimento com tranquilidade. Então sai da posição de vítima e se transfere, né? A gente começa a transferir da responsabilidade sobre os resultados positivos e negativos. A gente assume essa autoresponsabilidade, mas também não começamos, não paramos de culpar as demais pessoas sobre aquilo que está acontecendo. A gente passa a ter o entendimento e passamos a ter a aceitação. A partir do momento que eu assumo esse pequeno ajuste de comportamento e de vibração, eu passo a aumentar a frequência do meu campo. Então a todo momento, o que nós precisamos fazer? Aumentar a frequência do campo. Aumentar a frequência do campo eletromagnético. Aumentar a frequência através da coragem, da alegria, do afeto, automaticamente o que neutraliza o pânico é o afeto. Eu afeto pelas demais pessoas, é o sentimento de amor ao próximo, é o sentimento de entendimento, é o sentimento de aceitação, é o sentimento de amor benevolente. Onde o amor benevolente é uma mistura de alegria, uma mistura de amor, uma mistura de harmonia com paz, com fé, com afeto, com alegria, com coragem. Então esses sentimentos são benevolentes, que fazem com que a vida continue andando, mesmo que lá fora esteja um caos. Aumentar a frequência do campo.